Oi gente, tudo bem com vocês? Estou ali com o Domingo, esse arranjo milhozinho aí. Tenho feito até o final do vídeo. Domingo, Domingo aí, né Domingo? É, mas eu mato medonho. E aí Domingo? Rapaz, eu me matando. Domingo veio ver se ele encontra milho, né Domingo aí? É, tudo eu não vou. Milho não foi limpo. Foi não, o pato não foi se embora no Reino Mário. Milho que nasceu, né Domingo? Tem uns pés de milho que nasceu aí. É. E se a gente achar algum espilho de milho aqui mesmo no mato. Olha aí. Domingo também tirando aí capim pro jegue, né Domingo? É. Tirando a minha pro jegue, que é forragem, fazia de forragem. Tão tá no favo aqui, né Domingo aí. O amigo ali já achou outra. Cortando ali também. E aí Domingo rachou essa daqui, ó. O lixo tá pegando o que, o lixo? Achou mesmo, Domingo? Milho aí, né Domingo? Aham. Deixa aqui mesmo, né Domingo? Não, certo. Quando voltar, não volta ali, ó. Então levar pra ali, né? Arravar ali, bota bem ali. Pegar aqui pra levar mais pra frente ali, gente. Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. E o Domingo vai ali no mato ali, topando o mato ali. E se acha mais milho. Eu aqui não posso andar, gente, porque eu tô de chinelo, ó. Não tô de bota. Aqui no mato, perigoso cobra, né? Não tô podendo não, tô andando muito. O Domingo vai ali, eu vou aqui. O Domingo ali, gente. Tirando ali, ó. Torrais pro jegue. De quem é esse jegue? Ele tá bom, gente. E banana aqui, gente. Tem outro ali. Olha o tarque visualista. Que bonito, né Domingo? Uhum. Cuidado, Domingo. Quer cair, Domingo? Beleza. Tem bastante milho. Esse milho, gente, foi que nasceu. No ano passado era roçado aqui, né? Aí, como não foi plantado esse ano, nasceu de milho. Aí... O Domingo tá na... Ó. Boa! Boa, né Domingo? Boa! Um pé só teve... Tinha duas espigas, né Domingo? É, mas só pesta uma. Só pesta uma. Outra é por forragem pro jumento, né? É. Ó o Domingo, caixa de banã madura ali. Tá enchendo o saco, né Domingo? Aí... Tô com um monte de fogo, velho. Tá dando certo aí, né? Tá. Milho que nasceu, gente. Tem bastante milho. Nasceu bastante pé de milho aí. Quanto isso, Domingo, vai roçando ali. Bonito, Domingo, essa aí. É bonito, viu Vá? Dá para a nossa é de forragem. É isso aí. Vê? Coisa linda. Bonito mesmo, Domingo. Enrola tudo, bota no saco, né Domingo? Tudo que for, né? Só não mata. Mas se der para comer... Tem duas espigas aqui, foi três? Foi três. Já vai ter que tirar para tirar. Não é quatro não, não é duas aqui. Não, daí tem nada não. Não. Vai rachar mais ainda ou tá bom? Não tem nada. Tem uma rebolada ali que tem antes. Não é panelada para tirar. Tá. Cadê o carro? É ali embaixo, ó. Tem uma rebolada para tirar no rio, né? Porque ele já está todo maduro. É o que, Domingo? Tá. Tem roça ali, né Domingo? É. Macaxeira. E lá vem um Domingo com laço. Aparecendo no mato. Poxa, espiga-se. Achou merda, Domingo, aí? Ó. Rapaz, você é o fera, né? Não planta mais conta. Não quero entrar e errar. Aí, aí, rapaz. Lembra que esse milho foi o milho que nasceu no mato, né Domingo? E o milho não veio limpar, né Domingo? Limpei, não. Vai com o saco cheio aí, né Domingo? É. O milho, o capim. Vai encher o bucho, ainda vai encher o bucho do jegue, né? É bom. É verdade. Então, tem esse Domingo que continua ali tirando a paia do milho ali. Piano forragem pro jegue. Esse Domingo que saia a paia do meu saco também. É verdade. É verdade, né Domingo? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tchau. Domingo se escondeu no mato ali também. Domingo se escondeu no mato. Né Domingo? Eu também aqui. Olha. Dá para tu levar o saco bem dali? Vem para ali. Abaixa do coqueiro aí. Vou puxar aquelas da areia. Olha. Um inseto aqui bem diferente. Aí Domingo foi para lá. Vou voltando aqui. Ele vai subir por lá. Aqui eu estou sem desbota né. Estou voltando para esperar ele ali na frente. Bastante liso porque está molhado. Bastante molhado né. Ele vai aí. Achou um sacão aí cheio né Domingo. É de saco cheio. Vamos topar aqui no. Aqui tem. Seis espigas até. Seis amigo. Tem mais seis. Tem mais seis espigas para botar aí. Vai ficar mais maneiro ainda né Domingo. Tá maneiro Domingo que é só capim. Também é mais capim né Sérgio. Não tem mais. Não tem mais. Tem mais. Parada. Depois eu volto e mostro mais para vocês ali. Não tem mais o caminho aqui por cima não Domingo. Não tem mais. Essa leve aqui. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Aí cai na récola. E a neve correndo aí gente olha. Vocês aí olha. E a neve correndo aí. Ó. Você vê como o tempo tá. Oi gente. Oi gente. E aí Sofia. Tira o bico. Fala pro povo Sofia. Quem tá aqui soltado pro povo. Eu tô aqui. 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 Tá aqui. Tá aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tira aqui. Eu tô 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 aqui. A gente tá. Tá paradinha. Depois eu volto mais para vocês. Viu? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.